O Teatro Suzano do Brasil nasceu, se não me engano, acho que em 1938, quer dizer, as primeiras providências do primeiro movimento para a realização do primeiro espetáculo. A peça foi encenada em novembro, dezembro de 1939. Primeiramente um teatro João Gaetano e posteriormente um teatro municipal. Eu quando fui fazer o Romeu e Julieta, eu disse, eu não quero beijo fingido. Foi engraçado que a pessoa já não graça nisso. Eu digo, eu não quero, porque eu estou imbuída do meu papel de Julieta, eu estou Julietíssima aqui, dando tudo naquela beleza, daquele amor incrível. De repente eu me lembro que eu sou Sônia e vem um beijo assim, meio de costas, fingido. Eu digo, ah não, isso não dá, eu quero beijo natural. O Pascoal, eu acho que se ele quisesse fazer outra coisa na vida, ele também faria, porque eu acho que ele tinha uma força de ligar pessoas, de entusiasmar pessoas, de carregar pessoas, entende? Ele modificou muito o teatro brasileiro, porque ele levou para o teatro uma geração nova, realmente nova completamente. O livro, ele é resultado de um encontro que eu tive, um encontro ao acaso que eu tive com o Pascoal, quando eu participei do tratamento, do primeiro tratamento do arquivo do Pascoal. E aí foi em contato com o papelório todo dele, que eu pude conhecer a história do Teatro do Estudante do Brasil. E é incrível ver o livro pronto, porque ele é a concretização de um encontro de duas pessoas que nunca se conheceram, que somos eu e o Pascoal. A CIDADE NO BRASIL